Ai, ai, mais um dia na cidade de Los Santos pro Homem-Aranha salvar os inocentes do crime. Ah, carro escorpião? Você não pode ficar por aqui, doido, doido? Ah, guys, olha só. E aí, pessoal, eu sou o Homem-Aranha, quer dizer, nós estamos com o Homem-Aranha aqui no vídeo de hoje, então vai deixando seu like, se inscreve, porque vocês adoram esse personagem. E eu quero só ver o que vai acontecer, eu fiquei sabendo que ele vai botar a Arlequina no trilho do trem pra ela ser esmagada, mas isso vai ter que ter algum motivo, ela não pode simplesmente... O Homem-Aranha não é do mal, ele não vai simplesmente botar ela lá só por diversão, ela vai ter que fazer alguma besteirinha. E é isso que nós vamos acompanhar na aventura de hoje, então fica até o final, porque eu tenho certeza que vocês vão amar esse vídeo. Bora ver o que vai rolar por aí. Ai, ai, beleza, agora eu vou tentar derrotar o Doutor Octopus, depois o Venom e depois o Doutor Negativo, pra aí sim eu chegar em casa e ficar com a Arlequina, o meu docinho de coco, o meu pudimzinho, a minha namorada linda demais. Então vambora salvar a cidade. Ai, ai, eu tava aqui pensando que os meus cabelinhos loiros, ai, tô tão enjoado do Homem-Aranha, ele tá ficando velho, sem graça. Ai, eu tava querendo conhecer uma pessoa nova, sabe? Uma pessoa diferente, assim, talvez com os mais músculos. Ai, eu tava pensando que tal eu... Ai, deixa eu ver aqui no meu celular. Peraí, peraí. Olha, o Venom me mandou mensagem. Não, vou conhecer ele agora, vou ligar pra ele. Ai, que lindo que ele é. Olha esses músculos, mas o Homem-Aranha não pode descobrir, né? Mas peraí. Vamos lá. Ai, ai, eu marquei um encontro aqui com ele, né? Deixa eu ver. Ai, eu já tô vendo ele ali. Nossa Senhora, olha ele malhão. Ai, deixa eu olhar aqui. Ah, crossfit. Adoro crossfit. Meu Deus. Crossfit, olha aqui. Olha só esses músculos. Veja só. Oi, Venom. Oi, gatinha. Como que tá, Delícia? Tá linda como sempre, né? Eu tô muito melhor agora, né? Que eu tô aqui com você. Que bom. Eu tô louco pra te devorar. Que delícia. Mas olha, deixa eu falar. O Homem-Aranha não pode descobrir, tá? Se ele descobrir, eu devoro ele também. Mas então, né? Vamos pra um lugar mais reservado. O que você acha? A gente poder dar uns beijinhos, assim. Aqui é meio... Amor, tava treinando uma coisa aqui. Não sei se você vai gostar. Eu tava flexionando os glúteos. Deixa eu ver. Faz pra você me ver. Nossa, que glúteosão. Caramba. Vamos para um lugar mais reservado agora. Vamos, vamos. Ai, caramba. Eu tava bem aqui observando aqueles dois desgranhentos. Falando várias coisas românticas. Um com o outro. Enquanto eu, corno, estou aqui. Hã? Calma, calma, calma. Eles não podem me ver. Estou explodindo tudo, amor. Isso aí não vai ter nenhuma vela aqui pra ficar vendo a gente, né? Bem reservado. Ai, vem aqui. Deixa eu ver esses dentinhos mais de perto. Ui. Nossa. Que legal. Olha, amor. Vem pra cá que a gente vai ter que andar, aliás, no outro lugar agora. Galera, eu não tô acreditando no que o Homem-Aranha está vendo. Ele está vendo a namorada dele traindo ele com o Venom, o seu arco inimigo. O Homem-Aranha vai ficar muito furioso. Ai, ai, que raiva, que raiva. Calma, mas o que o cara ali está fazendo? Pula aqui, amor. Pula aqui, ó. Vamos pular, vamos pular. Ai, ai. Nossa senhora. Caramba. Eu acho que era a hora de mais um beijinho, né? Eu também acho. Vem cá, me dá mais um beijo. Eu estou com saudade do seu beijo. Que beijo gostoso. Nossa. Que saudade de um beijo gostoso assim, viu? Faz muito tempo que eu não beijava tão bom assim. Verdade, amor. Agora vamos seguir mais pra praia. Ai, vamos. Vamos tomar um banho naquele mar. Mas que filha da mãe? Eu beijo ela todo dia e ela está falando que faz um tempão que ela não beija assim. Venom, seu filho da mãe. Eu poderia por aqui mesmo chegar e dar um headshot em você. Mas calma aí. O Venom é solteiro. Quem está errado mesmo é a Arlequina, aquela lambesgóia, aquela... Caramba, que bumbum durinho. Olha, o Homem-Aranha não é assim não, hein? Ele nem tinha a bunda, aquele desbundado. Sério, amor? Ai, eu sempre falei pra ele fazer uma academia, mas ele nunca quis, sabe? Mas desde quando o bunda é importante pra homem? Ai, quer saber? Eu já sei o que fazer. Eu vou chegar de corno manso fingindo que eu sou o maior otário. E vou falar assim, oi, a Arlequina, você estava brincando com o Venom? Vai, vai. Oi, oi, oi. Sobe aí, sobe aí, sobe aí, amor. Sobe aí. Oi, a Arlequina, tudo bem? Sobe aí, amor. Ai, oi, oi, amorzinho. Não, não, peraí, peraí. O Homem-Aranha tá aqui, amiguinho. Sobe aqui comigo, sobe aqui comigo, meu namorado. Sobe aqui na moto, sobe aqui comigo. Eu vou subir, eu vou subir. Nos tchau, moço. Ai, meu coração. Meu! Tá vendo? Oi, amor. Você tava conversando com aquele cara ali, é? É, a gente tava só brincando, sabe? Ah, sei que tipo de brincadeira eles estavam passando. Ele é muito chato, né? Ainda bem que você apareceu. Eu tava morrendo de saudade, amorzinho. Ah, é, é. Galera, vocês acreditam como essa Arlequina é falsa, velho? Ela tava com o cara lá dando vários beijinhos nele. Agora ela tá com o Homem-Aranha dando uma de corno manso. E ela tá tranquilona, fingindo que nada aconteceu. O Homem-Aranha vai se vingar dela feio. Ah, meu amorzinho, eu separei hoje um plano muito legal pra gente fazer, pra gente se divertir muito hoje a noite. Isso. Ai, você é demais. Eu tava com tanta saudade dos seus beijinhos. É, você vai adorar. Eu vou te levar pra um lugar onde você vai ficar muito feliz e animada. Sério? Vamos pra lá agora então, meu amorzinho? Ah, adoro. Vamos lá. Galera, vai dar ruim. Ai, ai, Arlequina, estamos chegando aqui onde você sempre quis ir. Ai, amorzinho. Você tá preparando uma surpresa pra mim, eu acho, hein? Você me trouxe tão longe. É, uma surpresa. Ai, você é muito romântico, meu amor. Eu não te trocaria por nada desse mundo, viu? Eu fico feliz por você ser tão honesta assim comigo. Você me amar tanto. Ai, amor. Você é tão humilde comigo. Claro, né? Amor verdadeiro existe. Amor verdadeiro existe. Adoro, minha namorada. Nunca me traiu. Sempre foi super honesta. Ai, amor. Jamais. Tá louco? Para com isso. Nunca me enganou. Sempre tive muita confiança em você, meu amorzinho. Ai, que bom, meu amorzinho. É, é. Mesmo quando eu achava a gata aquela sua amiga. A Chihulk. Você acha ela gata? Eu acho, é. Assim como você acha o Venom, sua desgraçada. O quê? Toma. Ai. Ai, meu Deus. Vou te jogar no trilho agora. Vai ficar no trilho agora. Toma. Toma, Arlequina. Ai, meu Deus. Pronto, eu vou te prender. Vou te prender agora no trilho. Toma. Ai, ai, ai. Agora você tá aí no seu ambiente toda amarrada com cola super bonde. Não, meu amorzinho. Por favor. Não é isso que você tá pensando. Você entendeu tudo errado. Eu vi tudo. Olha só aqui a gravação no meu celular aqui. Tá tudo aqui gravado. Deixa eu ver. Eu filmei você e o Venom ali, sua lambiguaia. Você tá achando que eu sou otário. Pode vir, Thomas. Amassa. Amassa, Thomas. Me perdoe, por favor. Amassa, Thomas. Amassa essa mulher aí. Vai, vai, vai. Vai. Valeu, amigão. Galera, olha só o que o Homem-Aranha fez com ela. Será que o Venom vai aparecer agora pra acabar com a raça do Homem-Aranha porque ele fez isso com a amante dele? Galera, esse vídeo aqui é o vídeo mais bagunçado no quesito relações. Aham. Amã. Eu não acredito. Eu pressenti esse perigo. É o Venom, galera. Eu tô toda amassada. É, tá amassada, né? Toma aqui, Venom. Não. Toma, Venom. Toma, Venom. Vou te amassar. Olha com isso. Toma, Venom. Toma, Venom. Não. O fogo me mata. Morre assim não. Vai ter uma batalha épica entre eu e você, Venom. Toma aqui. Toma aqui. Não deu certo. Você é pequenininho. Toma. Ele tá me dando um chute. Só porque você é musculoso. Toma chute na burra. É, eu faço flexão. Eu vou levantar você com uma mão. Gente, me salve. Eu tô morrendo. Não tô conseguindo respirar. Você pode até ser mais forte, mas eu sou mais ágil. Vou jogar floor nela. Floor. Olha só o que eu vou fazer com a Arlequina agora, Venom. Pra você ficar bem feita. Não, 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 não. Você vai ver. Eu vou morrer. Eu não tô conseguindo respirar. Ai, Arlequina. É isso que você queria fazer comigo, né, Arlequina? Então toma aqui, ó. Não. Você é morrendo. Ai, ai, ai. Socorro. Toma aqui, Venom. Vou derrotar você agora. Socorro. Seus pões. Galera, olha só que vídeo louco, mano. É isso que dá. A Arlequina não foi honesta com o Homem-Aranha, mas a atitude do Homem-Aranha também não foi nada legal de ter colocado ela no trilho do trem pro trem amassar ela. Foi uma coisa muito idiota e tudo mais, mas foi engraçado, né? E, sei lá, velho. Que vídeo louco, né? Mas eu achei bem engraçado. Então eu espero que vocês tenham curtido e se divertido assistindo essa aventura, beleza? Mas não leva nada disso a sério porque é só uma brincadeira. Então tamo junto e até a próxima. Fui!